Oi, eu sou a Clara, e hoje eu vim falar sobre o famigerado RBG do Cellbit, o Segredo na Floresta, onde uma equipe de três pessoas é enviado para uma missão no Rio Grande do Sul, Carpazinha, e essas primeiras três agentes desapareceram. O começo do caso é sobre Rafael Montes, que foi encontrado no carro com uma marca na cabeça, que foi ligado a exoterroristas. O caso chegou à polícia primeiro, depois chamou o atençador de Realitas, que no caso é um grupo que investiga o paranormal e mata o paranormal. Onde enviou primeiro essas três pessoas? Eles desapareceram depois do último relatório, e veio mais cinco pessoas. O Veríssimo não queria levar essas cinco pessoas ao caso, mas já pelo declínio de agentes. Então, os agentes que foram para essa missão foi Elizabeth Webber, apareceu na primeira temporada, e Tiago Fritz, também apareceu na primeira temporada. Os novos agentes foram Joey Joke e César Oliveira. Christopher Cohen é o pai do César, e ele já tinha aparecido, ele era amigo do pai do Tiago. Ou seja, o caso de família do grupo. Então, os cinco foram para a missão em busca da equipe Calvin, que foi o primeiro grupo mandado para lá. Que sumiu, como eu disse antes. E tudo isso em volta de um símbolo. Nesse RPG tem investigação, suspense e tristeza. Também tudo isso em volta de um símbolo. Também tem bastante brigadinho. É isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, se inscreve no canal e dê like.